No bairro de Muscavide Um pide que andava a balda pirado Dentre a turma justiceira gritó Chico enraivecido Dentre a turma justiceira gritó Chico enraivecido Façamos uma fogueira e queima-se o pide vivo Façamos uma fogueira e queima-se o pide vivo A Rita num grande berro diz não devemos matá-lo A Rita num grande berro diz não devemos matá-lo É melhor passá-lo a ferro Com o trator do Zé Galo É melhor passá-lo a ferro Com o trator do Zé Galo O pide muito aflito Ante aquela fúria fixe O pide muito aflito Ante aquela fúria fixe Ah mandou tamanho grito Que até se ouviu em peniche Quando a tropa lá chegou Quis saber da falcatrua Quando a tropa lá chegou Quis saber da falcatrua A malta toda gritou O pide morre na rua A malta toda gritou O pide morre na rua